Fala galerinha, beleza? Sejam bem-vindos mais uma vez aqui no Mundo Gastronômico, a gente está começando mais um vídeo e como vocês já viram aí na intro, hoje a receita é sorvete, galera. Mas não é qualquer sorvete não, além de quem ama sorvete e vai gostar muito, é uma receita também para quem gosta também de economizar, galera. Assim como eu também adoro economizar porque a crise está feia, né gente? E a receita de hoje é exatamente para isso. Hoje vocês vão aprender a fazer 4 litros de sorvete, pessoal, com menos de 10 reais. É muita economia. E não é qualquer sorvete não, é um sorvete muito saboroso, muito gostoso, assim como qualquer sorvete aí que você compra na sorveteria ou no supermercado. Se você for comprar um pote, aqueles de 2 litros de sorvete no supermercado, pode ter certeza que você não vai gastar menos de 15, 20 reais. E hoje você vai fazer 4 litros, o equivalente a 2 potes daquele, por menos de 10 reais, galera. Eu gastei em média 8, 8 reais mais ou menos. Eu sei que é menos de 10 reais, então é muito econômico, vale a pena vocês ficarem no vídeo até o final para aprender a fazer mais essa receita aqui no canal. Show, galera! É isso, vamos lá aprender a fazer essa receita super econômica que vocês vão amar, porque está bastante calor ainda e um sorvetinho cai bem, né? Bora comigo, galera! Bora lá, galera! Bora fazer o nosso sorvete caseiro de 3 ingredientes, galera! É isso aí! 3 ingredientes! São esses ingredientes que vocês estão vendo aqui, ó. Eu vou utilizar uma caixinha de leite condensado, uma caixinha grande, tá? De 395 ml. Vou utilizar uma caixinha de creme de leite e um pacotinho, uma embalagem de gelatina. O sabor, como eu já falei, é a gosto. Você vai utilizar o sabor que você quiser. Hoje eu vou fazer aqui sabor morango, mas aí você pode utilizar sabor abacaxi, limão, enfim, o sabor que você quiser. Você apenas escolha o sabor da gelatina e faz o sorvete do sabor que você quiser, pessoal. Para essa primeira etapa da receita, você também vai precisar utilizar aqui um liquidificador, tá bom? É só isso, gente! São só esses 3 ingredientes. Esses 3 ingredientes e o liquidificador para a primeira etapa aqui da nossa receita. Bora lá terminar de fazer esse sorvete, porque é muito fácil mesmo. Vocês vão se surpreender com a facilidade dessa receita e com o resultado final que ela traz para vocês, galera. Vocês vão ficar surpreendidos. Fica perfeito esse sorvete. Fica parecendo um sorvete comprado em sorveteria ou em supermercado, gente. E rende muito mesmo. Vamos lá, então, fazer. Bora lá! Bem, galera, a gente está de volta. Depois que a gente vai fazer é preparar a nossa gelatina, galera. Conforme manda aqui na embalagem aqui, ó. Você vai seguir o passo a passo aqui na embalagem conforme manda aqui para fazer a nossa gelatina, tá bom? É só seguir o passo a passo da embalagem. Eu já tenho aqui 250 ml de água fervente. Vou adicionar o pacotinho de gelatina. E vou diluir bem diluído, tá bom? Do jeito normal que você faz gelatina aí no dia a dia na sua casa. É só diluir aqui na água fervente. Olha aí, galera. Já está diluidinha a nossa gelatina. Diluir a gelatina na água fervente. Vamos adicionar agora mais 250 ml de água fria. É só seguir o passo a passo que não tem erro, tá bom, gente? Só seguir o passo a passo aqui na embalagem da gelatina. Vai ter diluído bastante. Agora a gente vai lá para o liquidificador. Não sai daí. Bem, meus amigos, aqui no liquidificador agora eu vou adicionar todos os nossos ingredientes, tá bom? Deixa eu abrir aqui. Aí, galera, eu vou adicionar a nossa gelatina que a gente acabou de fazer aqui. Vou adicionar o leite condensado. Prontinho. E vou adicionar também o creme de leite. Prontinho. Prontinho, galera. Agora, sem mistério, é só bater por dois minutinhos aqui os nossos ingredientes. Vamos bater por dois minutinhos aqui, galera. Preciso de ligar na tomada aqui e aí não vai mesmo, né, gente? Vamos lá. Na potência máxima por dois minutinhos. Prontinho, galera. Dois minutinhos depois eu terminei de bater aqui. Olha aí, galera. Tá prontinho a nossa mistura aqui com o nosso sorvete. Olha como que fica colorido, gente. Fica bonito, né? Mas não tá nem próximo do filha, não, gente. É bem fácil de fazer, mas tem uma etapa ainda pra gente cumprir, beleza? Agora eu vou adicionar essa mistura do sorvete num pote de sorvete mesmo no pote que você tiver em casa aí, tá bom? Eu vou pegar aqui e já vou mostrar pra vocês. Tá aqui, galera. Olha só. Eu tenho aqui um pote de sorvete aqui e um pote que a gente compra no supermercado aí, na sorveteria. A gente geralmente guarda, né? A gente sempre utiliza pra colocar feijão ou uma coisa na geladeira, né? A gente tem esse potinho aqui. Vamos adicionar a nossa mistura agora nesse potinho, gente. Olha aí. Olha, gente, a cor que fica. Fica uma cor linda, gente. Olha só. Lindo, 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 hein? Lembrando que essa receita você pode fazer pra vender também. Você pode colocar em potinhos pequenos e vender porque dá muito certo, tá? Fica idêntico ao sorvete mesmo. O sorvete que você compra aí não tem diferença nenhuma. Então você pode fazer pra vender que você vai lucrar. E essa receita aí a gente gastou menos de 10 reais pra fazer. Eu gastei, se eu não me engano, eu gastei 7,50, gente. Levando em consideração o leite condensado, creme de leite e a gelatina, que é baratinha, né? Gastei por aí 7,50 a 8 reais no máximo. Se você for comprar um pote de sorvete aí de 2 litros, de 1,5 litro, você não vai gastar menos do que 15 reais. Pode ter certeza. Isso dependendo da marca. Olha aí, gente, prontinho. Aqui tá a nossa mistura pro sorvete. Vou tampar aqui. E vou levar agora pro freezer por mais ou menos 2 horinhas a 2 horas e meia. Você deixa aí por 2 horas a 2 horas e meia no freezer, tá bom? Vou levar lá pro freezer. E daqui a pouquinho, daqui a pouquinho, daqui a 2 horinhas, depois que ele sair do freezer, eu volto pra mostrar pra vocês e pra fazer a próxima etapa da nossa receita. Não sai daí, a gente já volta. Estamos de volta, galera. Olha aqui, 2 horinhas depois de levar aqui nossa mistura pro sorvete ao freezer. Olha o ponto que fica, galera. Olha só. Vira uma espécie de gelatina, olha só. Não sei se dá pra vocês verem direitinho, olha só. Muito bonito mesmo, bem colorido. Tá vendo? As viradinhas já estão congeladas. É esse o ponto que tem que chegar, tá bom? Chegou nesse ponto, agora a gente vai levar aqui na nossa batedeira, galera. Deixa eu levantar ela aqui. Deixa eu tirar aqui pra não atrapalhar o colocar. Vamos adicionar tudo aqui na batedeira. Olha como que sai fácil, gente. Vira uma gelatina mesmo, mano. Prontinho, galera. Já adicionei aqui na batedeira. Agora a gente vai bater por mais ou menos 15 minutinhos, galera. Pode deixar aí uns 20 minutinhos se a sua batedeira tiver uma potência menor, tá bom? Se ela for uma batedeira dessa aqui, uma planetária, você pode deixar por 15 minutinhos até 10, tá bom? Vamos bater aqui e daqui a pouquinho eu volto pra mostrar pra vocês como é que vai ficar. Vou colocar na... E lembrando que você vai colocar na potência máxima, né, tá bom? Vou colocar aqui na potência máxima e deixar batendo aí por 15 minutinhos. Beleza? De volta, galerinha. Vou desligar aqui pra comparar com vocês. Gente, olha isso, gente. Olha a quantidade que rendeu esse sorvete. Olha como que cresce esse sorvete, gente. Vocês já viram aí num vídeo a análise dessa batedeira que eu vou deixar aqui em cima no card. Tem uma análise completa dessa batedeira da Arno, galera. E lá eu já falei pra vocês a capacidade desse bowl dela que é de 4 litros, galera. Ficou um pouquinho aqui a menos. Ou seja, essa receita nossa aqui rendeu no mínimo, no mínimo, no mínimo 3 litros de sorvete, gente. Então é muito econômica, muito barata. Vale a pena vocês fazerem. Olha a consistência que fica. Olha o creme, gente. Sensacional, galera. Olha isso. Olha. Lindo e sensacional, pessoal. Olha. Maravilhoso. Agora eu vou passar pros potes. Vou passar pro potinho aqui. Eu acho que nem vai caber. Eu vou ter que colocar em vários recipientes diferentes aqui, gente. Deixa eu passar aqui. Muito bom, gente. Olha a consistência que fica, pessoal. Sensacional. Fica um creme maravilhoso. Eu vou fechar aqui e vou reservar pra gente levar pro freezer mais uma vez, tá bom? Eu peguei uns outros potinhos menores aqui só pra completar, gente. A nossa receita rendeu 3 litros e meio. No mínimo, gente. No mínimo aí foi 3 litros e meio. Olha, gente. Mais um potinho cheio, tá? Vou encher mais um aqui, gente. Olha o quanto que rende. Vale muito a pena. Fica muito barata essa receita. Podem fazer que vocês vão adorar, gente. Olha a consistência disso. Olha a cremosidade, gente. Tá demais. Vou encher mais um aqui pra vocês verem. Olha isso, gente. Deixa eu pegar aqui. Prontinho, meus amigos. Tá aí. Olha só, gente. Cheio esse potinho. Os outros também estão praticamente cheios e um aqui pela metade. Olha só. A nossa receita rendeu 3 litros e 600 ml de sorvete, gente. Muito sorvete por menos de 10 reais. Eu gastei em média 8 reais, gente. 7,50 a 8 reais. Vale a pena vocês fazerem. Façam em casa que vocês vão adorar. Agora eu vou levar pro freezer mais uma vez. Vou deixar aí por mais ou menos 6 horas no freezer. O ideal é vocês fazerem de noite e deixarem de um dia pro outro que fica melhor, gente. Se vocês não puderem fazer de um dia pro outro, deixem no freezer aí por no mínimo 6 horas. Daqui a 6 horinhas eu volto com vocês e vou mostrar o resultado final do nosso sorvete que tá demais, galera. Não saia daí. Já já a gente volta. Valeu! Fala, galerinha! Beleza? Estamos de volta, pessoal. Olha só. 6 horinhas depois que eu deixei na geladeira. Olha como que ficou o resultado final da nossa receita, galera. Olha só, gente. Olha a textura desse sorvete, galera. Olha só, gente. Tá sensacional. Vocês não fazem ideia. Eu já experimentei aqui aqueles potes menores que eu coloquei. Ficou sensacional, galera. Olha só, gente. Olha a textura desse sorvete, gente. Tá até mais cremoso que aqueles sorvetes que a gente compra na sorveteria, gente. Olha só. Olha que sensacional, gente. Muito top, gente. Eu vou colocar aqui na taça agora e vou mostrar pra vocês como é que vai ficar. E olha só, galera. Olha que da hora que ficou o nosso sorvete, gente. Vou tampar aqui. Olha, gente. Muito top, muito sensacional. Façam que vocês vão adorar, galera. Agora, pra finalizar o nosso sorvete, eu vou colocar aqui uma cobertura de morango pra sorvete que vai fazer toda a diferença, galera. Olha só, gente. Gente, é um espetáculo, gente. Podem fazer que vocês vão amar. E o legal, o mais legal de tudo isso é que vocês podem fazer pra vender também, gente. Olha só. Podem fazer pra vender que vai ser sucesso, gente. Podem fazer que vocês vão vender e vai ser sucesso. A galera vai adorar. Eu vou tirar um pedacinho aqui pra provar. Olha só, gente. Olha a textura desse sorvete. Tá demais, gente. Sensacional, gente. Espetacular. Façam. Façam. Façam porque vale a pena, gente. Podem fazer que vocês não vão se arrepender, galera. Muito top. Muito gostoso. Sensacional. Demais, galera. Eu gostei muito. E só lembrando pra vocês que essa resídua de sorvete rende 4 litros de sorvete, gente. Isso aqui é só um poste dos que eu fiz. Como vocês viram anteriormente, eu fiz várias fotos menores. Rendeu 4 litros de sorvete. 3 litros de 800. 4 litros, né, gente? 4 litros de sorvete. Rendeu bastante sorvete. Então vale muito a pena vocês fazerem, galera. E esse foi o nosso vídeo de hoje, galera. Muito obrigado por terem assistido. A gente se vê semana que vem com mais um vídeo pra vocês aí. Muito obrigado. E até a próxima, galera. Valeu. Fui. Tchau. Tchau.